em êxodo, êxodo capítulo de número 8 eu quero cumprimentar os irmãos internautas Deus abençoe você na internet você que está sempre nos acompanhando através do youtube ou através do nosso site Deus abençoe sua vida de forma toda especial e inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito no canal da igreja dev no youtube e se inscreva porque toda mensagem você vai receber automaticamente tá bem? você que está nos assistindo através de um link aí pelo site mande o link do site para pessoas ou então o link do bambuzer se você mandar o link do bambuzer ainda será melhor você que tem sempre assistido pelo bambuzer mande o link para pessoas aí nas redes sociais e diga assim Deus tem uma palavra para você agora entra aí e eu tenho certeza que Deus pode usar você que está aí do outro lado antes de me usar usar você para alertar alguém que Deus tem uma palavra para eles tá bem? então os nossos irmãos internautas Deus abençoe êxodo capítulo de número 8 o versículo de número 25 eu quero que você esteja bastante atenção na leitura porque eu costumo pregar aonde eu leio eu sou um expositor da palavra eu vou expor a palavra de Deus para vocês e quando você preste atenção na leitura você vai entender o que eu irei pregar porque você já viu na palavra e eu gosto de pregar a palavra eu gosto de expor a palavra e quando você acompanha na palavra você vai entender o que Deus quer falar com você tá bem? êxodo capítulo de número 8 diz assim o versículo 25 nós iremos ler alguns versículos iremos ler alguns versículos primeiro o versículo 25 diz assim então chamou a Moisés e a Arão e disse ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra e de e sacrificai ao vosso Deus nesta nesta e de sacrificai ao vosso Deus nesta terra versículo 28 versículo 28 então disse faraó novamente então disse faraó deixar-vos-ei ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto somente que indo não vades longe somente que indo não vades longe orai também por mim vira a página da sua Bíblia capítulo 10 de Êxodo capítulo 10 o versículo de 11 atenção que é muito importante você acompanhar capítulo 10 de Êxodo versículo 11 diz assim não será assim andai agora vós varões e servi ao Senhor eu vou repetir o versículo 11 não será assim andai agora vós varões e servi ao Senhor por que que Faraó disse isso aqui pelo que está escrito no versículo 9 veja bem o que está escrito no versículo 9 um pouquinho acima dois versículos antes e Moisés diz havemos de ir com os nossos meninos e com os nossos velhos com os nossos filhos e com as nossas filhas e com as nossas ovelhas e com os nossos bois havemos de ir porque festa do Senhor temos versículo 11 olha o que que Faraó respondeu versículo 11 não será assim andai agora vós varões só os homens andai agora os homens os varões e servi ao Senhor vire mais uma página da sua Bíblia a minha está no versículo 24 está na outra página êxodo 24 êxodo capítulo 10 versículo 24 diz assim o versículo 24 então Faraó chamou a Moisés e disse então Faraó chamou a Moisés e disse e de servir ao Senhor somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas amém somente esses versículos amados eu quero trazer uma mensagem nesta noite chamada de mensagem temática o que que é uma mensagem temática mensagem temática é uma mensagem com tema e eu quero dar o tema para a mensagem desta noite as propostas de Faraó qual é o tema da mensagem mais uma vez as propostas de Faraó o que nós acabamos de ler aqui na Bíblia Sagrada é justamente algumas propostas que Faraó faz a Moisés e Arão a Bíblia Sagrada diz que o povo de Israel clamou a Deus gemeu diante do Senhor porque já não estava aguentando mais o sofrimento no Egito e Deus ouviu a oração do seu povo e ordenou a Moisés e a Arão para libertar o povo de Deus do Egito e nós vemos que Moisés e Arão foi até Faraó e disse para Faraó Faraó o meu Deus o nosso Deus mandou vir falar contigo que você deixa o nosso povo embora nós iremos levantar altar para Deus e iremos dar adoração ao nosso Deus e eu venho aqui com ordem de Deus nós não podemos mais ficar no Egito eu fui levantado por Deus Faraó para tirar este povo do Egito para que nós iremos e adoremos ao nosso Deus e a Bíblia diz que Faraó disse não tu está maluco vocês estão doidos vocês parecem que são párravos como que este povo são os meus escravos eu irei deixar este povo embora se é eles que trabalham para mim se é eles que movimentam o Egito se é eles que fazem o serviço pesado de escravo como é que eu vou deixar os meus escravos saí eles tem que continuar na servidão não soldados coloque para fora esses dois homens daqui e os soldados pegaram Moisés e Arão jogou para fora do palácio parece que eles foram e perderam a viagem parece que eles foram tentar libertar o povo do Egito e não tiveram nenhum êxodo mas só aparecia faraó não deixou expulsou eles e eles voltam para casa quem sabe triste sem esperança porque muitas das vezes é assim quando a gente vai lá no Egito tentar libertar o povo do Egito e que a gente vê que a gente não consegue a fica um pouco meio triste a gente fica um pouco meio angustiado então Deus disse Moisés tu vai voltar de novo lá Moisés e Deus disse tu vai voltar de novo vai dizer para aquele homem que é para deixar o meu povo sair e outra coisa faça uma ameaça porque se ele não deixar o meu povo sair por bem vai ter que deixar sair por mal não tem negócio comigo Moisés eu quero meu povo livre do Egito então diga a ele o seguinte que as águas do Egito se tornarão em sangue as águas do Egito vai se tornar em sangue as águas corrente as águas em poços em todos os lugares até nos filtros nos potes as águas se converterão em sangue então Moisés vai e faraó nega faraó disse não de nenhuma hipótese eu vou deixar o povo sair então Deus começou a pesar a mão sobre o Egito Deus começou agora a arrebentar o Egito e mandar pragas para o Egito Deus começa agora a sacudir Deus quer somente aleluia só precisa de dois que tem coragem um daqui olha um daqui cadê deixa eu ver se tem mais alguém aleluia Deus quer alguém que acredita pastor mas é muita gente é dois milhões de pessoas pastor as pessoas estão arraigadas tem filhos tem crianças tem meninos amamentando pastor é muito difícil esse negócio de arrastar milhares e milhões ah meu irmão Deus está precisando somente de dois eu sei que um maluco doido da cabeça já está aqui em cima aleluia se Deus encontrar uma aí eu tenho certeza que ele vai revolucionar esta nação aleluia vai arrancar o povo dele que está sofrendo no Egito aleluia fique tranquilo que o que nós não podemos fazer quem vai fazer é Deus porque quando nós trabalhamos nós cansamos mas quando nós oramos nós descansamos e Deus é quem trabalha fique tranquilo porque o que a gente não pode é não sair transformar água em sangue quem sabe aí diga lá mas o meu Deus aleluia ele sabe como transformar água em sangue oh aleluia eu não sei eu não sei aleluia fabricar rãs da noite para o dia aleluia e colocar em todos os lugares ao mesmo tanto mas o meu Deus sabe ah meu Deus do céu ele sabe aleluia de mandar o Moisés aleluia levantar a vara e dizer Moisés levanta o cajado aleluia vai ter rã aleluia do travesseiro do rei vai ter rãs aleluia debaixo da cama dentro do guarda-romba dentro do posto paletó vai ter rãs em tudo quando é canto quando abrir a geladeira tem rã quando abrir o fogão tem rã aleluia deixa que eu saia fazer meu Deus do céu meu Deus do céu você só vem aqui falar Moisés mais nada você só prega você só diz o povo é para sair do Egito deixa que o resto eu faço eu vou balançar a terra eu vou sacudir faraó aleluia se ele não deixar por bem ele vai deixar por mal aleluia mas eu vou tirar o meu povo do Egito a Bíblia diz que as águas se transformam em sangue a Bíblia diz que Deus manda rãs e faraó o coração endurecido até parece que você já ouviu essa mensagem mas não essa não quando o faraó viu as coisas apertarem passou a fase do sangue passou a fase das rãs ele diz mas eu não posso perder esse povo esse povo me serve esse povo está aqui trabalhando como escravo não ganha nada eles não tem alegria não tem paz mas me faz ter paz eles não tem alegria mas me faz ter alegria eles não tem dinheiro mas eles me fazem ter dinheiro eu não posso liberar esse povo e ele não libera e Deus disse Moisés vá lá e diga para Moisés diga para faraó o seguinte que eu vou mandar agora piolho e se tem uma coisa irmãos se tem uma coisa que é egípcio tem nojo é de piolho eu também tenho não sei se você tem aleluia então Deus disse Moisés é só levantar nós vamos sacudir a terra do Egito e eu vou arrancar o meu povo com mão forte do Egito aleluia então Moisés disse olha faraó se prepara porque Deus vai fazer uma coisa nova aleluia hoje mesmo vai haver uma praga de piolhos só foi Moisés abrir a boca daqui a pouco o faraó começou a coçar aleluia uma cara subindo aqui outra daqui a pouco começou a coçar o que é isso na hora que vai olhar piolho para todo canto aleluia o homem coloca o prato na mesa para comer aleluia mas os piolhos começam a subir em cima dos pratos aleluia se prepara Deus vai te sacudir é para liberar o meu povo é para liberar o meu povo é para liberar o meu povo eu não quero conversa eu só quero saber se tem alguém disponível aleluia para enfrentar faraó porque quem não sabe eu vou revelar agora faraó aqui significa satanás aleluia Moisés aqui significa Jesus Cristo aleluia o libertador do seu povo aleluia deixa eu dizer o Egito significa o mundo ah meu Deus as pragas significa o sacudir o balançar de Deus para arrancar o povo do Egito é desse jeito que vai acontecer Deus vai começar a sacudir balançar as almas vão sair eu não estou ouvindo almas que estão pregadas aleluia que vai continuar no mundo deixa eu ver se tem alguém que acredita levanta essa mão maravilhosa de Deus e dá exaltação então faraó não aguenta mais é piolho para aqui piolho para lá aleluia o homem fica agoniado aí manda chamar Moisés tira esses piolhos de mim Moisés nós não estamos aguentando mais mas não aleluia não tirar tudo bem eu vou tirar os piolhos mas Deus diz que vai mandar mosca aleluia as moscas vão comer vocês aleluia foi bem nesse tempo dos piolhos que eles rasparam a cabeça as mulheres rasparam a cabeça os homens rasparam a cabeça eles tiveram todos que rasparam a cabeça ficar aleluia sem cabelo nenhum para ver se o piolho escorregava mas piolho que Deus manda tem asa para voar e não escorrega não porque tem antiderrapante no pé aleluia 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 a Nike está dizendo por aí aleluia que inventou o primeiro sapato antiderrapante é mentira já lá em Êxodo aleluia já tinha calçado antiderrapante o povo do Egito raparam a cabeça para ver se os piolhos escorregavam Deus foi e colocou uma sandália um sapato antiderrapante aleluia fica na cabeça pode comer a cabeça dele pode é para morder eu quero ver se vai soltar ou se não vai o meu povo ó meu Deus do céu Deus está dizendo evangelista Sanzo Soares ó evangelista Júlio das Livros Deus está falando que vai sacudir Satanás vai coçar a cabeça vai calçar o calcanhar vai ficar maluco mas vai ter que soltar vai ter que soltar o povo de Deus vai ter que soltar o povo de Deus aleluia 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 e a Bíblia diz que quando Deus manda a quarta praga aí faraó ó meu Deus do céu faraó ficou maluco a quarta praga é a praga aleluia das moscas eles não estavam aguentando mais tanta mosca a mosca sentava e pregava neles aleluia alguém olhava e diz faraó você é o rei mas lá não está te conhecendo tu está preto preto de moscas moscas sentando e comendo aleluia lambendo a boca lambendo o nariz lambendo o olho lambendo as orelhas aleluia estava deixando Satanás atormentado aí a Bíblia diz que ele mandou chamar Moisés e disse Moisés eu tenho uma proposta pra te fazer aqui começa a falar quem tem glória dá glória irmãos quem tem glória dá glória aqui é Bíblia pura misturado com são e poder meu querido presbítero Rui Felipe foi desta forma aleluia que ele não estava aguentando mais de tanta pressão que Deus estava dando disse é o seguinte aleluia Moisés vem cá eu tenho uma proposta pra te fazer aí Moisés disse ah rei você já quer fazer proposta então diga qual é a tua proposta aí o versículo que nós lemos versículo 25 ele diz aleluia para Moisés e disse olha Moisés faz o seguinte eu vou deixar vocês e adorar o vosso Deus mas faz o seguinte vocês vão sacrificar o vosso Deus mas sacrifica nessa terra adore a Deus mas adore aqui no Egito aí Moisés disse adorar a Deus e continuar no Egito não sei se alguém está entendendo não tem problema eu explico estou aqui pra isso Deus me levantou pra isso qual é a proposta faraó? a proposta é essa eu vou liberar vocês para adorar mas vocês adoram aqui nessa terra por quê? porque o diabo irmão está liberando crente pessoas a aceitar e a adorar mas está dizendo o seguinte vocês podem adorar a Deus podem adorar a Jesus mas continua no Egito continua aqui no Egito vocês podem adorar o Deus de vocês podem sacrificar o Deus de vocês mas continua no Egito aí sabe o que acontece as pessoas acham que ser crente irmão aleluia tem que continuar no Egito isto é proposta de faraó aleluia não tem negociação Deus não negocia aleluia se você resolveu sair do Egito tem que sair do Egito aleluia não tem negociada com Satanás aleluia é pra adorar a Deus tem que ser fora do Egito porque presbítero João Paulo que faraó disse para Mães manter no Egito sabe porquê? aleluia você adora aqui no Egito mesmo sabe qual é a proposta? a proposta é esta você adore a Deus mas pode continuar prostituindo você adore a Deus mas pode continuar adulterando você aleluia adora a Deus mas pode continuar xingando você adora a Deus mas também adora os deuses também do Egito você adore a Deus mas continua a sua vida do mesmo jeito você não precisa mudar nada é mentira de faraó aleluia quem quer aceitar a Jesus tem que mudar de vida tem que largar o mundo tem que largar o mundo tem que largar o Egito o Egito não é o nosso lugar aleluia resolveu ser crente? deixe o Egito resolveu ser crente? deixa o mundo resolveu ser crente? aleluia tem que sair do Egito porque o Egito não é o nosso lugar o nosso lugar é fora do Egito aleluia 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 aqui tem um povo que resolveu sair do Egito aqui tem um povo aqui tem um povo que resolveu aleluia aleluia não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há aleluia vocês estão no mundo mas não sois do mundo nós não somos do Egito nós somos um povo separado nós somos um povo reservado nós somos um povo purificado santificado limpo Deus já não tirou do Egito não tem lugar para crente mais no Egito isso é proposta sabe de quem? isso é proposta de faraó aleluia a pessoa aceitar Jesus e continuar no mundo ele vem para a igreja não muda nada as pessoas olham para ele e dizem até que você diz que serve a Deus você adora a Deus mas não tem diferença nenhuma você e o mundo e o Egito é a mesma coisa o que elas usam você também usa o que elas fazem você também faz ah não tem diferença nenhuma mas Moisés disse não convém que façamos assim rei nós não iremos adorar a Deus nessa terra nós iremos adorar a Deus fora da terra nós vamos sair daqui aleluia nós vamos nos despregar aleluia do Egito nós não queremos Egito mais quer ser crente meu irmão? ei minha irmã não pode ficar no Egito aleluia do Egito quer ser crente? esqueça o Egito Egito é proposta de faraó então ele disse não não convém aí quando Moisés jogou duro e disse que não faria jamais isso que tinha que adorar a Deus não era ali mas tinha que adorar a Deus no caminho de três dias nós só podemos orar adorar bem dizer glorificar o nosso Deus depois que nós andarmos três dias e três noites sem parar nós não podemos adorar a Deus aqui aí faraó faz a segunda proposta disse então tudo bem a mosca tudo bem eu vou fazer outra proposta eu vou fazer mais uma proposta então diga qual é a sua proposta ele vai fazer a segunda proposta versículo 28 somente que indo não vá deslonge eu vou liberar faraó irmão simboliza satanás isso é proposta de satanás olha vocês podem adorar a Deus mas faz o seguinte vocês não vão longe não vocês ficam por aqui por perto mesmo para o Egito você sabe o que isso significa? isso significa que faraó está dizendo vocês vão aqui pertinho adorem a Deus mas depois vocês voltam de novo para o Egito ou seja vocês vão adoram a Deus mas depois vocês vêm aqui e dão uma idinha no cinema eu fiz aqui cinema tem cinema aqui? você assistiu os filmes? satânico que fizemos? você vai para o Egito você vai adorar ali perto mas depois vocês vêm aqui está aqui por perto mesmo não vai longe continua fumando continua bebendo um pouquinho só não tem problema vocês vão mas não vai para longe fica por perto fica rodando o Egito de vez em quando aleluia uma chupetinha de capeta de satanás de vez em quando você vai tirando um pouquinho das coisas do Egito aleluia Moisés disse coisa nenhuma nós queremos é ir para longe aleluia nós não queremos ficar perto do Egito sabe por quê? porque perto do Egito tem imundice perto do Egito aleluia tem prostituição perto do Egito aleluia tem tudo que não presta porque perto do Egito irmão o povo estava ali perto olhando mas estava vendo as mortas que estavam surgindo no Egito e Moisés disse não tem que ser longe crente irmão quando aceita Jesus e sai do mundo aleluia ele fica longe do mundo esse negócio da pessoa aceitar Jesus como seu único e suficiente salvador e continuar aleluia beirando o mundo isso não funciona aleluia descida a tua vida é mensagem para crente é mensagem para todos aleluia descida a tua vida não adianta você aceitar Jesus e continuar fazendo visitinha ao mundo o mundo acabou para você aleluia acabou o Egito não faz mais parte da sua vida aleluia presbítero ícaro sosa estas são as propostas aleluia de satanás vai mas vai perto não vai para longe só que tem uma coisa presbítero Romeu Ramos meu caro copastor uma coisa eu quero dizer viu meu obreiro Jorge Humberto aleluia uma coisa eu quero dizer aleluia aqui eu não estou vendo crente aleluia que Deus levantou para sair do Egito e ficar por perto do Egito aleluia não estou vendo crente nem obreiro nem obreiro aqui Deus chamou para sair de vez do Egito aleluia nós não vamos ficar perto do Egito aleluia porque o Egito cheira mal aleluia Deus chamou você vai para ir para longe eu vou profetizar aleluia Deus vai tirar alguns de uma tal forma aleluia aleluia ninguém nunca mais o Egito vai te alcançar Deus vai te levar para tão longe aleluia porque quando nós ficamos longe do Egito sabe o que acontece cada passo que você dá aleluia longe do Egito é desse jeito obreira Mary você vai saindo do Egito quanto mais você fica distante mais você fica santo quanto mais você anda aleluia já saí um quilômetro eu estou do Egito um quilômetro de santidade dois quilômetros do Egito dois quilômetros de santidade dez quilômetros do Egito três quilômetros de santidade quanto mais você sai do Egito quanto mais longe você vai mais santo você fica mais santo você fica quanto mais longe do Egito mais longe das coisas do mundo você fica eu não estou pregando por parábola eu estou falando aleluia contigo nesta noite a palavra é direta Deus está dizendo não tem negociação com o diabo não tem negociação com o mundo você decidiu ser crente você decidiu ser servo de Deus você tem que se manter longe do mundo não tem negociação quanto mais você fica longe do Egito mais longe do aleluia mais longe do mundo você fica você fica mais perto de Deus por isso a palavra diz chega ai-vos a Deus e eles chegarão a voz chega ai-vos a Deus e eles chegarão a voz quanto mais você sai do Egito mais você chega perto de Deus aleluia você chega perto de Deus e quando você chega perto de Deus você está atingindo o nível de santidade aleluia longe do Egito o nível de santidade perante ao Senhor todo crente que está longe do Egito irmãos o nível de santidade dele é outro o nível de compreensão dele é outro porque que tem crente que as vezes estão na igreja mas estão pertinho do Egito dessa forma de a cronia Silva está pertinho do do mundo de vez em quando ele vai lá dar uma beliscadinha no mundo coisa que ele não gostava que não queria mais mas está perto irmãos tudo que está perto você vai dando vontade olha você vai para adorar ao Senhor aqui pertinho mesmo mas pode continuar assistindo as novelas podres homem beijando homem mulher beijando mulher isso não tem nada a ver pode continuar assistindo esses filmes sangrentos não tem nada a ver você vai serve a Deus não tem problema vai na igreja serve a Deus mas depois você volta de novo e vem para cá para o mundo de novo continua assistindo as mesmas porcaria continua acessando aleluia na internet as podridões que lá tem aleluia não tem problema nenhum é isso que é proposta de faraó mas Moisés disse não eu não aceito eu quero levar o povo para lanche eu quero levar para lanche eu não deixo o meu povo perto aleluia o inimigo sempre vem com a estratégia escute ele quando ele chega com a estratégia ele chega com a estratégia sabe para que? para nos enganar olha o que que ele diz vades pode adorar o Senhor vosso Deus mas vai perto ah ah Moisés olha ore por mim também o inimigo sempre vem com um irmão para tentar te enganar se fosse o irmãozinho sabe tudo eu ia dizer para arão está vendo aí arão está vendo aí rapaz o homem agora já quer oração o homem agora já se rendeu já ganhamos ele para Jesus irmão coloca uma coisa na sua cabeça ninguém ganha satanás para Jesus não coloca uma coisa na tua mente ninguém ganha o adversário para Jesus ele já está condenado quem tem ouvido ouça a voz de Deus ouve a palavra de Deus escute a palavra de Deus embora você não quer concordar com algumas coisas mas aceite que é a palavra de Deus para a sua vida não importa que você não concorde mas aceite é pela salvação da tua alma as exigências são grandes ah é muita coisa que pede eu tenho que estar longe do mundo essa proposta não dá eu quero continuar na igreja mas eu quero continuar no mundo isso não dá meu filho chega em casa hoje quebra as imagens destrói pega uma marreta coloca no meio da casa as imagens esculturas e mete o farrapo quebra tudo esmiúça aleluia Deus não quer que você adore ele e continue adorando a satanás aleluia aí ele ele entra ele entra com algo ore também por mim evangelista Carlos Rodrigues quem não tem sensibilidade espiritual é enganado vocês vão adorar aqui perto mesmo olha ore por mim também aí Moisés disse ó nós queremos ir pra longe nós não aceitamos essa proposta aí o rei faraó manda jogar de novo eles pra fora do palácio parece que foi mais uma tentativa que não valeu a pena parece que não está valendo a pena às vezes a gente vai vai fala 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 às vezes a gente entrega 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 panfleto às vezes a gente ora 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 a gente vai 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 e parece que não está dando resultado mas o senhor está dizendo assim o seguinte quando você ora eu vou aleluia quando você ora aleluia eu faço quando você ora aleluia quando você ora eu ajo eu vou fazer uma coisa tremenda acontecer neste país Deus vai sacudir tudo aleluia mas vai arrancar as almas que estão caminhando para ir para o inferno escute esta palavra profética Deus vai sacudir esta nação mas vai tirar o povo do Egito Deus vai tirar o povo que está sofrendo as pessoas estão gemendo a Bíblia sacana diz que o povo estava no Egito gemendo não estava aguentando mais você está pensando que os portugueses que os imigrantes que estão neste país estão aguentando mais estão gemendo as vezes eles não entendem eles estão procurando um alívio no dinheiro procurando o alívio de um trabalho melhor procurando o alívio em estudar procurando o alívio em viajar aleluia mas não acha alívio aleluia porque viaja quando volta do mesmo jeito aleluia um trabalho surge melhor ganha mais mas depois está do mesmo jeito não é esta solução para esta nação a nação está gemendo e Deus está dizendo através da boca deste profeta eu vou sacudir este nação este país esta nação e vou arrancar o meu povo de lá eu vou arrancar o meu povo aleluia a bíblia sagrada diz que moisés não aceitou lembre sempre disso não tem como servir a Deus adorar a Deus e ficar perto do Egito não pode ficar no Egito e nem pode ficar perto não pode ficar no Egito e nem perto tem que ser longe longe do mundo e tem alguém que quer ainda levar algumas coisinhas do Egito aí eu vou para longe mas vou levar alguma coisinha ainda do Egito tem um bocado de gente que está com coisa do Egito e não sabe carregou e levou aí usa passa para os filhos para usar também e assim por diante sair do Egito permanecer por completo Deus vai dar providência para tudo que for necessário Deus vai dar providência ao necessário para a tua vida até que ele raia nos céus com poder e glória para buscar a sua igreja então a Bíblia diz que ele não deixa e Deus vai ter que mandar mais praga Deus vai 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 aterrorizar aleluia por isso que alguns não entendem porque que nós estamos orando porque nós estamos clamando porque nós estamos buscando irmãos é enfraquecendo o diabo é enfraquecendo você acha que o inimigo vai deixar o povo sair assim de graça do mundo não é quem tem segurado as pessoas no mundo é o adversário tem gente que fala assim ah pastor eu não gostaria que o senhor ficasse falando no nome desse sujo não meu irmão eu preciso conscientizar as pessoas que esse sujo existe e que é ele que está segurando o povo lá aleluia eu preciso conscientizar as pessoas que tem que lutar contra ele para arrancar as almas das suas mãos nós temos que lutar nós temos que acreditar em Deus Moisés foi uma vez mas Arão foi duas foi três foi quatro e nada fique tranquilo que o que tem para Deus fazer ele vai fazer ele vai fazer é Deus é quem vai fazer não é você não é eu o que nós temos que fazer é obedecer a Deus obedeça a Deus somente Deus eles não deixaram não deixou o povo ir volta lá vai lá de novo insista você está você está com o propósito de insistir até quando quantas vezes por que que você você não viu que nada aconteceu ainda você está frustrando você não acredita no Deus que você serve quem é que está mandando ir quem é que está mandando fazer quem é que está mandando orar quem é que está mandando abrir as portas quem é que está mandando pregar mas faraó não quer deixar o povo sair ele não tem que querer eu vou repetir isso ele não tem que querer faraó não quer soltar o povo ele não tem que querer eu quero ver nós vamos arrebentar meu irmão eu quero ver se ele vai conseguir eu quero ver se ele vai conseguir ficar segurando aqui faraó já estava fazendo proposta já estava já dizendo olha já foi derrotado pela metade ele já estava fazendo proposta aleluia para continuar ele já estava no meio da sua derrota Deus está dizendo nesta noite aleluia você já está no meio da tua vitória satanás está no meio da sua derrota aleluia o povo de Deus vai vencer quando Deus manda ele garante aleluia o inimigo está fraquejando o inimigo está fraquejando ele está lutando de todas as formas querendo amarrar crente fica aqui não vai não querendo amarrar alguém aleluia não vai para longe não mas Deus está nos tirando para longe a estratégia de Deus presbítero João Paulo é nos levar para longe aleluia para que nós alcancemos aleluia o nível alto de santidade aleluia na hora que nós alcançarmos Deus vai fazer olha afasta agora que eu vou mandar agora aleluia vou mandar uma bomba vai acontecer aleluia no inferno vai acontecer em todo o Egito mas o meu povo não vai acontecer nada aleluia não vai acontecer nada com o meu povo porque sou eu é quem vou proteger o meu povo quando vieram as pragas a praga do piolho eles foram correndo lá o farol disse vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá e gozem e vejam o que está acontecendo com os hebreus aqui está todo mundo coçando vejam o que está coçando lá o povo tudo normal rei você sabe o que nós vimos lá na terra de gozem lá onde estavam os hebreus você sabe o que nós vimos lá nós vimos um limite daquele limite para lá os piolhos não passam do limite para lá todas essas pragas que são lançadas no Egito não está pegando neste povo você crer nisso ou não pode ficar tranquilo quando Deus começar a sacudir não vai te atingir vou repetir isso porque parece que só 80 entendeu quando Deus começar a sacudir aleluia não vai te atingir aleluia não vai te atingir eu estou dizendo categoricamente Deus vai sacudir mas você não será atingido aleluia e a Bíblia diz que o homem não deixa o povo sair agora escute ele manda mais pragas Deus manda mais pragas Deus começa a arrebentar a faraó de todos os lados e o Egito escute não quero deter aqui não é questão de pragas eu quero deter aqui a questão das propostas dele de faraó a Bíblia diz que quando veio a praga dos gafanhotos já tinha passado a praga das úlceras a praga da saraiva quando chegou a praga dos gafanhotos faraó não aguentava mais faraó estava no quarto gemendo e o gafanhoto aleluia devastando tudo levando tudo aleluia não tinha lugar que não tinha gafanhoto e faraó gemendo Deus vai acurralar encurralar o adversário ele vai começar a gemer mas vai ter que soltar o povo não sei se tem alguém entendendo eu estou dizendo ele vai ter que gemer mas vai ter que soltar o povo de Deus escute quando chega essa praga ele não aguenta mais aí disse chama Moisés chamarão por não rei eu tenho uma outra proposta para te fazer terceira proposta aí Moisés já cabriar disse rei todas as propostas que o senhor fez todas foram ruins você está sofrendo e vai sofrer mais é melhor que o senhor deixa o povo de Deus sair não a proposta que eu tenho agora é boa vai vocês os varões os homens estão liberados vocês podem ir aonde vocês quiserem pode adorar o vosso Deus só que tem uma coisa deixe as suas mulheres deixe os seus filhos deixe as suas filhas e vocês podem ir mas deixe a sua família vai vai você pode ir mas as vossas mulheres e os vossos filhos e filhas ficam irmãos essa é a estratégia do adversário ele quer às vezes ele libera um para ir e não as vão Amém. 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 E esse vai levantar o louco com o diabo. Seu caúdo, mas rabateu ouço. Mas, meu Deus, vivo. Rabasso e canta, rabaxaia. Eu levanto retos. Decanto e reforma. Rabandebá. Não se preocupe. Rabasso e canta, rabaxaia. Eu vou levantar. Um é um. É dois. É três. É quatro. É cinco. É seis. É seis. É oito. É nove. É dez. É oito. É oito. Oh, aleluia. 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 Nós não iremos aceitar a proposta de faraó. Nós não vamos aceitar a proposta de faraó. Aleluia. Nós não vamos aceitar a proposta de faraó. Aleluia. Assim diz o autor. Assim diz o sublime. Vocês dois unidos. Em mãos dadas. Serão mais forte do que um. Serão mais forte do que um. E Deus vai usar vocês. Aleluia. Com poder neste lugar. Aleluia. Nunca mais nada do Egito na vida de vocês. Receba este manto. Meu Deus. Em nome de Jesus. Receba. 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 Receba o renovo Paula. Receba. Deus está mudando algo hoje. Deus está mudando algo hoje. Ei. Cássia. Deus está mudando hoje algo. Ei. Deus está mudando algo hoje. Deus está mudando. Não aceite a proposta de faraó. Não aceite. Oh. Irmão Roberto. Deus está mudando. 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 É a família inteira É a família inteira Deus está tirando do Egito Deus está tirando do Egito É a família Meu Deus Quem tem glória vai dando glória Quem tem esse mistério Quem tem esse mistério Vai dando glória Vai dando glória Deus está, meu Deus Meu Deus Meu Deus É no altar que foi entregue É no altar que foi entregue Deus está entregando esta criança Mais uma vez no altar Ela foi tirada do altar Mas está sendo entregue Deus está movendo Deus, meu Deus Deixa eu ver Deixa eu ver Quem está sentindo a glória de Deus Quem está sentindo a glória de Deus Quem está sentindo a glória de Deus Você não entende agora Mas amanhã você vai entender Você não entende agora Mas amanhã você vai entender Deus Oh, aleluia Oh, aleluia Você vai Os varões vão Mas a família não vai Deixa as crianças Aleluia Os varões vão Mas as mulheres ficam As mulheres Aleluia Ficam Os filhos ficam Olha aí Satanás É a família inteira É a família inteira Que está no altar do Senhor Escute aqui esse mistério Que eu vou dizer para vocês Aleluia 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 Entenda que é esse mistério Os irmãos que estão lá atrás Olha aí pelo telão Escute o que eu vou dizer aqui Essa criança que está aqui nos meus braços No seu nascimento Ela ficou quase 30 dias no hospital internada Esteve quase a morte Ficou magrinha Não no estado normal de uma criança Mais de 30 dias no hospital Ou quase 30 dias no hospital E Deus tirou essa criança do hospital E a mãe e os pais Entregaram no altar de Deus Agora escute o que eu vou dizer Passado poucos dias Que a mãe e o pai Entregou essa criança no altar Eles colocaram um par de brinco nessa criança Escute Para você entender Eles estão entendendo que isso aqui Que o que fica no Egito É no Egito E colocou um par de brinco Nessa criança Eu pegava essa criança Todos os dias Antes de colocar o par de brinco Ela nunca chorou Quando colocou o par de brinco nela Todas as vezes Que ia me dar a criança no braço A criança chorava Vem aqui mãe Diga isso aqui Sim, desde o dia que a gente colocou Os par de brinco Quando eu entregava ela para o pastor Ela chorava muito Aí eu falei Seu Tarsísio Vamos reparar Quando a gente entregar ela Para outros irmãos Para ver se ela chora E nunca chorou Com nenhum dos irmãos E Reparamos novamente Entregava para o pastor E ela chorava O pastor ia lá em casa A pastora entrava Ela sorria para a pastora Quando o pastor apontava na porta Ela começava a chorar E Essa semana O pastor Era só que eu queria que você dissesse Tá bom Eu nunca proibi nada disso aqui Mas eu sentia Que todas as vezes Que eu pegava nessa criança Ela chorava e dizia O senhor é o único Que pode me livrar Dessa opressão Eu sentia essa criança Falar isso Todas as vezes Que eu pegava Ela chorava Eu disse Meu Deus O que que é isso E Deus me revelou Ela está chorando Ela está te clamando Porque sabe Que ninguém pode falar Vai resolver Só se você falar Eu fazia teste Ia pegar ela Abria a boca chorando Irmãos Isso Continuou Eu disse para os pais Dizem Tem acontecido isso Repara para vocês Verem Eles começaram a reparar Irmãos Essa criança já está Nas minhas mãos Há dez minutos Eu acho que você não entendeu Eu disse Essa criança está Nas minhas mãos Há dez minutos Aleluia Eu não sei Que mistério é esse Mas Deus sabe Eu não sei Se você pode sentir Algo de Deus Hoje Mas se você sentir Aleluia Deixa Deus te usar Se você sentir Algo Hoje Deixa Deus te usar Essa criança Está aqui Aleluia Vai ser estregue Para a mãe Sem chorar E todas as vezes Que eu pegar nela Agora filha Você está vendo Ela chorava Agora quem está chorando É você Mostra aqui Olha ali Para aquela câmera Quem chorava Era essa criança Agora quem está chorando É ela Aleluia Mas agora nem você Nem ela Pega a sua filha Abençoada Do altar de novo Cria para Deus Aleluia Porque a benção Aleluia Para adorar É a família inteira Não é só um Parece uma coisa Tão simples Mas por que ela chorava? Por que ela estava Me clamando Sabe por que? Porque o pai Falou Eu vou para a igreja Mas faraó disse Não Mas você deixa Pelo menos seus filhos Com as coisas ainda Do Egito A proposta de faraó Aleluia Para Moisés É esta Vou começar a mensagem Daqui a pouco Aguarda um pouquinho A proposta é esta Olha Então vocês Homens Vão É o que está escrito Na bíblia Eu prego a bíblia Vocês vão Mas fica as suas mulheres E fica seus filhos As filhas E os filhos Quer dizer Faraó Já não Estava aguentando Tanto de Deus Abalar Disse Eu vou liberar O homem Mas a família Mas a família Fica Para ver se a gente Alivia Mas Moisés Disse não Vai conosco As nossas mulheres Vai conosco Os nossos filhos Vão conosco As nossas filhas Eu não libero ninguém Eu vou para o pé do altar Mas vai vir minha esposa Eu vou para o pé do altar Mas vai vir meus filhos Também Eu não vou deixar nada No Egito É para vir tudo Aleluia Para a presença de Deus Ei mãe Ei mãe Ei mãe Você quer vir para a presença de Deus Mas quer deixar o seu filho No Egito É mãe Ah pastor Mas é coisa de jovem Ah é É coisa de adolescentes Ah é Isso não é coisa De gente do Egito Não É você que tem que dizer Eu vou Adorar ao Senhor Mas os meus filhos E a minha esposa também Vai ter que estar comigo Não pode Eu não deixo a minha família A família é prioridade Aleluia Mas as vezes Satanás Agarra E diz Eu não vou soltar Aí você diz Espera aí Satanás Se você Você não vai soltar não Aí você vem Ora mais um pouquinho Jejua mais um pouquinho Clama mais um pouquinho Aí Deus manda a bomba de novo No pé de Satanás Na boca de Satanás Aleluia Na cabeça de Satanás Aí ele vai Enfroxando Aleluia Aí ele tem que deixar A sua família Completa Servir a Deus Vai só os varões Agora escute Moisés disse não Você prestou atenção Pais Pastor Mas não tem jeito Meu filho já está lá No Egito Está no mundo Pastor Mas a minha mãe Está no Egito Está no mundo Não tem problema Nós vamos pedir Deus para aterrorizar Somente Deus Aterrorizando O adversário Para ele soltar Se não ele não solta Irmão Deixa eu te fazer Uma pergunta aqui Se você coloca Um pedaço de carne Na boca de um pitbull Que está faminto Ele está faminto Ele está com aquela carne Comendo aquela carne Aí você vai lá Arrancar aquela carne Da boca dele Ele vai soltar Ele não vai soltar Porque você vai tirar O que ele tanto quer A mesma coisa Irmão São as presas fáceis Que estão na mão Do adversário Ele não vai soltar Mas eu quero ver Aleluia Se o pitbull levar Aleluia Se o pitbull levar Meu irmão Uma bomba Do pé do ouvido Se ele não vai soltar O pedaço de carne Aleluia Solta Tem que soltar Aleluia O meu filho Não é para ficar no Egito A minha filha Não é para ficar no Egito A minha nora Não é para ficar lá E nem o meu filho também O meu gerro Não é para ficar no Egito É para vir Tudo para a casa de Deus 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 É para a vida Meu Deus Quem decide é você Quem decide é você Moisés disse não Agora escute Vou fechar a Bíblia Vou colocar aqui embaixo Porque se eu virar outra página Escute Quando Moisés disse Eu não libero a família Queremos todos conosco Aí Faraó faz a última proposta Disse é Já enfraqueci Perdi os homens Perdi as mulheres Perdi os filhos Ou você Perdi toda a família Já não tem jeito Já estou todo bombardeado Eu não consigo segurar mais eles Porque vai chegar um momento Oi minha irmã Oi meu irmão Vai chegar um momento Que o inimigo Vai querer segurar a sua família Não vai aguentar Tanto bombardeado Que ele já levou Vai tentar pegar a sua família Não vai aguentar segurar Então ele não Ele não conseguia mais segurar Os homens As famílias As crianças Nada Ele conseguiu Aí sabe o que ele fez? Ele vai fazer a quarta pergunta Irmã Valdirene Ele diz o seguinte Olha Tudo bem Eu assumo a minha derrota Teve ninguém que entendeu? Satanás disse Olha Eu assumo a derrota Pode levar as suas famílias Agora a última proposta é o seguinte Leve a família Mas deixa as vacas E os bois Vai com a família Mas não leve os bens Vai com a mão na frente E outra atrás Puro Irmãos A Bíblia diz Que ninguém pode aparecer A praia do Senhor Com as mãos vazias Agora tem gente Que prefere deixar Para faraó Do que levar Para Deus Moisés disse A vaca O vosso dinheiro A vossa prata O vosso gado Fica E vocês podem ir Aí Moisés Encheu de autoridade E disse Ei Paraó Não vai ficar Uma unha Tá escrito Leia lá Não vai ficar Uma unha Pintim Para o pintim Galinha Para o galinha Patim Para o patim Coelhinho Para o coelhinho Aleluia Pombim Para o pombim Vaquinha Para o vaquinha Boizinho Para o boizinho Vamos arrastar tudo É para levar tudo Meu Deus Aleluia Nós vamos levar tudo Paulo Aleluia Não é para ficar Uma unha Desse jeito Paulo Ele disse Não vai ficar Uma unha Neste lugar Tem muita gente Irmão que está Com o coração Agarrado O Senhor Quer que você Vá com tudo Porque tem gente Que diz assim Ah eu adoro a Deus Mas os bens Ficam para faraó Se eu soubesse Eu tinha feito Um momento Afertório Nesse versículo Ah é Tem pessoas Aleluia Que quer vir Adorar a Deus Mas os bens Ficam na mão de faraó Irmão E Moisés Disse Nanina Não Aleluia Nós vamos levar tudo Não vai ficar Uma unha A única coisa Que vai ficar aí É piolho É o que vai ficar aí São as pragas O restolho O que vai ficar Nesse agito Velho É tudo que não Presta Nós vamos Arrastar E levar Tudo Que é nosso Deixa eu dizer Deixa eu dizer uma coisa Para você Meu irmão Faraó É profético Eu estou dizendo Faraó Não vai ficar Com nada Que é teu Eu estou profetizando Faraó Não vai ficar Com nada Que é teu A vossa esposa É de Deus O vosso marido É de Deus A vossa filha É de Deus O vosso filho É de Deus A tua casa É de Deus Os teus bens É de Deus Tudo que você tem É de Deus Faraó Não vai ficar Com nada Oh Não vai ficar Com nada Faraó Não vai ficar Com nada Se coloca de pé Pastor Jorge Lemos Aleluia Satanás Não vai ficar Com nada Meu querido Chipson Em Bilbao Aleluia O diabo Não vai ficar Com nada É desta forma Mihai O adversário Não vai ficar Com nada Tudo Vai ter que ir conosco Tudo Escute Diga assim Tudo E mais um pouquinho Não Vocês não entenderam Eu vou revelar Diga tudo Vai conosco Mais um pouquinho Agora escute A Bíblia diz Que Faraó disse Não aguento mais Leva os seus bens Leva seus filhos Leva tudo Tudo liberado Pode colocar o vosso gado Tudo que vocês tem Pode levar Aí o povo Do Egito Sabe o que que fez Já estava Cansado De sofrer Aí uma vizinha Egípcia Dizia Para a vizinha Hebreia Antes que a senhora Saia só um minutinho Só um minutinho Aí entrava Dentro da casa Pegava uma bacia De ouro Isso Leva Aí o outro vizinho Aleluia Chegava lá Aleluia Meu vizinho Não vai agora não Entrava dentro de casa E pegava o ouro Que tinha E dava para os hebreus E dizia assim Olha Vamos entregar o nosso ouro Para ele sair logo A Bíblia diz Que Israel Pelou Limpou o Egito De ouro O ouro Ele levou o gado Levou a família Levou tudo E todo o ouro Que estava no Egito Deus colocou os egípcios Para entregar para os hebreus O que eu estou dizendo É o seguinte Você não sabe Mas tem alguém Juntando o ouro Para você Você não sabe Aleluia Mas Deus Quando for te abençoar A bênção Será completa Será completa Deus Dará a bênção Dupla Completa Aleluia Deus Está trabalhando Com você Você não vai sair Desse Egito Vazio Aleluia Não precisa Não precisa Você olhar Aleluia Para a casa Do ímpio Ou olhar Para o carro Do ímpio E dizer assim Meu Deus Como é que pode Senhor Olha o carrão Dele Olha a casa Dele Meu irmão Não olha Para isso Não Aleluia Deus vai Bradar Na terra Deus vai Bradar Na terra Ele tem o melhor Para os seus filhos Ele tem o melhor Para os seus filhos Ele tem o melhor Para a tua igreja Quem acredita Levanta a mão E dá uma glória